O evento é destinado às crianças e adolescentes com idades de 6 a 15 anos e de 15 a 17 anos, atendidas nos serviços de convivência executados pela unidade. A ação comunitária segue até sexta-feira, dia 20 de julho. Durante toda a semana, aproximadamente 600 crianças e adolescentes serão atendidos com muita diversão. Bem, a semana no parque é uma ação comunitária voltada para as crianças e adolescentes aqui da nossa região no qual o Crasa atende. A finalidade é promover um espaço de lazer, entretenimento, diversão para as crianças nesse momento de férias escolares que elas estão. Então, é crianças e adolescentes do bairro, todos estão convidados a virem participar com a gente, prestigiar essa semana no parque. É uma ideia da equipe do Crasul para todos vocês, né? Estamos aqui das 8h às 5h da tarde até sexta-feira. As crianças que já participaram das atividades no primeiro dia aprovaram essa iniciativa. Você está de férias, né? O que você estaria fazendo se não estivesse aqui brincando? Ah, eu estaria em casa lá, mexendo com as... brincando lá sozinha. É mais divertido aqui? É. Está divertido, muito divertido. O Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade pública estatal que oferece serviços de proteção social básica voltada para o atendimento e acompanhamento das famílias e segmentos em situação de vulnerabilidade social. Bem, o Crasul é uma unidade de assistência social que trabalha no acompanhamento e atendimento de famílias, de programas sociais, projetos, todos aqueles que necessitam de atendimento e orientação de assistência social. Então, a gente trabalha com enfoque no fortalecimento do vínculo da família e dessa família nas relações com a sua comunidade. Por isso que o Crasul se localiza no território mais próximo das famílias, para facilitar o acesso delas ao atendimento de assistência social. Obrigado. 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 Obrigado.